Fala galera, deu o compartilho aí, tudo bem com vocês? Faz tempo que eu não apareço, né? Pois é galera, o que acontece? Eu tava começando a jogar outro jogo lá do Playstation, né? Eu zerei o Nightmare Criaturas 2 e aí eu divulguei lá no post que eu ia jogar o primeiro. Eu joguei o primeiro. Só o que acontece? Durante o jogo, a jogada, o controle falhou. Ele não funcionava mais o direcional. Aí como tinha um outro equiparado, que eu tinha emprestado, aí, na verdade eu tinha pedido emprestado e também tava com defeito, eu decidi tirar o direcional desse que tava com defeito e colocar no outro. Só que ambos não funcionou. Resumindo, tô sem controle pra jogar os jogos de Playstation pelo RetroArte, né? Que eu tava jogando pelo RetroArte, porque eu não tenho o jogo físico e aí eu tive que optar por essa opção. E acabou dando esse grossop. O que acontece? Eu vou ter que gravar o jogo em mídia física e jogar diretamente do Playstation pra poder continuar o conteúdo pra vocês. E pra não ficar sem conteúdo, né? Pra também não ficar sem jogar, eu resolvi ligar o meu Xbox pra dar umas jogadas aqui. Tem alguns jogos no Xbox, tem uns jogozinhos aqui na mídia física, são muitas coisas, né? E também são jogos que eu comprei e nunca joguei, porque faz uma coisa ou faz outra e acaba que eu não consigo me encontrar jogando. Então, hoje eu decidi jogar pelo Xbox, mas futuramente eu pretendo sim trazer e continuar lá o Criaturas, né? Finalizar a história. pra vocês assistirem e também pra mim, né? Como jogo, trazer essa fase da minha vida de jogo que eu não concluí, né? E lembra que eu contei pra vocês que eu comecei a jogar esse jogo e toda vez eu parava. Ou dava alguma coisa, ou dava algum problema e eu nunca dei conclusão no jogo. E continua acontecendo isso, né? Eu joguei e deu defeito. Da primeira vez eu joguei e eu perdi as configurações do RetroArte. Aí eu tive que configurar tudo de novo, jogar o jogo todinho de novo, até chegar na fase onde eu tinha parado a minha última gravação. e aí de novo eu perdi, agora dessa vez eu perdi o controle e não concluí, né? O jogo. Na verdade eu só iniciei, eu tenho a gravação dele iniciada, eu vou colocar aqui pra vocês verem, tá? E aí não aconteceu mais, ok? E é isso aí, galera. Vamos pro jogo, né? Então, vamos lá, né? Deixa eu ver aqui nas opções. Ah, o som, ok. Dá uma melhorada aqui na imagem, né? Acho que aqui tá bom já, né? A zero é escuro, né? Vou colocar aqui um 20, 21. A imagem tá ok aqui. A dificuldade, vamos colocar no modo... Modo rádio mesmo. É o que tem aqui. Acho que aqui é fácil o old, né? Acho que no decorrer das fases vai aparecer algum... Alguma chave. Oxi, não apertei pra ir nada aqui. Meu Deus. Quem eu vou escolher primeiro? Como é que vai pra escolher? Então, o Start primeiro. Ignatius é o nome do cara. E o nome dela é a Nadia. Eu vou começar primeiro com Ignatius. Galera, ajuda a gente aí compartilhando, comentando, tá? E deixando o like aí, galera. Pra fortalecer o nosso canal, tá? Pra... A gente trazer melhoras aí. Eita. Como é que bate? Aqui defende. Ai, filha da mãe. Ah. Bola defende. Meu Deus. Fiz caca. É, acho que foi esse aqui que eu não gostei muito. O fato de ele ser meio durão o boneco. Como é que ele pula? Ah, triângulo. Bora, bora, bora. Como é que pega aqui as coisas? Como é que eu pego as coisas aqui, pelo amor de Deus? Tem uma pistola aqui. Será que não é pra ele? Ah, peguei. É no quadrado. Aí, ó. Quadrado. Vamos embora. X e quadrado é ataque. E quando chega perto do item é quadrado. Triângulo pula. E bola defende, eu acho. É, bola defende. Bola, círculo, né? Não sei como é que vocês chamam. Aqui. Meu Deus. É, vamos lá. Aqui, pá. Aqui. 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 Tem alguma caixa por aqui? Tem uns gárgolos ali. Tem essa caixa aqui. Não sei se tem que explodir ela agora. Acho que vai até explodir agora. Deixa eu ver aqui. Ah, não. Tem uns ratos aqui no chão. Será que pisa no rato aqui? Como pisa lá? Pega o item, criatura. E aqui, deixa eu ver como é que muda aqui os itens. Meu Deus, eu usei sem querer. Ah tá, tem que pressionar o L2 e mudar no direcional. Tem que saber o que usar aqui na hora. E o R2 e o R2 atira. Olha como é que entra aqui. Será que essa barrazinha... A barra azul... Será que é... Tem alguém aqui. Acho que dá pra pular aqui sim, porque tem uma coisinha ali. Como é que eu vou chegar ali? Como é que eu abro aqui? Um... E aí 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 Ah, ele esquiva aqui L1 e R1, ele esquiva Como é que eu entro aqui, hein? Tem um negócio ali, ó, acho que é life E eu não consigo chegar ali Mas, meu Deus Aí, filha da mãe, levanta Mas, meu Deus do céu Levanta A parda é que isso é uma pelão Ai, filha da mãe, levanta Meu Deus Rapaz, esses aqui são ninjas Mas, qual é a sequência? Tem uma sequência Ai, meu Deus, eu estou nas costas dele Não Macho, vira pra lá Morri 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 Start Ah, voltei Mas, como é que mata esse bicho Meu Deus Ah Oh Legal, agora não consigo usar nada aqui. Eu tive que matar o cachorro que eu não consegui, hein? Como é que entra aqui, hein? Vamos lá, vamos lá. Ainda bem que esse aqui não dá muito trabalho. Vamos lá. Eu vim daqui, né? Vamos lá. Assim vem o cachorro de novo. Ai, filha da mãe. Tá difícil aqui, ó. Eu não consigo. Meu Deus, se esse cachorro já tá me dando trabalho, imagine os outros. Calma. Calma. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá de novo, né? Meio aceleradorzinho o jogo, não é não? Qual que foi aqui que eu mexi? Peraí. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oh, nice. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto